E depois da folia, é hora de preparar a passarela para os desfiles de hoje à noite. É que o carnaval continua e o percurso deve ficar pronto, porque hoje ainda tem escolas e blocos para essa segunda-feira de carnaval. Na segunda-feira de carnaval, a cidade acordou assim, meio sonolenta. Poucos carros nas ruas, mas para quem trafega nas proximidades da passarela do samba no anel viário, a atenção deve ser redobrada. É que após os desfiles das escolas de samba, carros alegóricos vão ficando pelo meio do caminho. E o pior, sem nenhuma sinalização. E aumenta o perigo de acidentes. Olha, sem nenhuma sinalização adequada, nenhum momento de ressaca de carnaval, é muito perigoso para qualquer motorista passar sem uma pessoa sinalizando para a gente. Esta alegoria aqui ficou em cima do canteiro, próximo a uma rotatória, e encobre a visão do motorista que usa a via. Mas algumas agremiações carnavalescas são mais prudentes e estacionam os carros alegóricos em um terreno próximo à passarela. E quando o dia amanhece, já tem gente desmontando. Foi aqui que encontramos o Pedro. Ele não desfila, mas é peça importante da escola. É ele quem conduz o carro alegórico durante a apresentação. E no dia seguinte, já está sim, trabalhando para proteger o patrimônio da escola. Ele conta que no ano passado, tiveram prejuízo. O passado, é rápido, porque eu digo que eu vou tudo melhor. Muito obrigado, obrigado. Enquanto o Pedro desmonta os carros, na passarela do samba é a vez do bloco da limpeza. Eles estão preparando tudo para mais um dia de festa, deixando limpinho para os próximos foliões. Desde a quinta-feira que a passarela do samba vem recebendo vários desfiles. Já tivemos blocos organizados, blocos tradicionais. E ontem, começou o desfile das escolas de samba. Cinco agremiações desfilaram ontem. E na programação desta segunda-feira, mais quatro escolas irão passar por aqui. Agora veja só, lá em cima, naquelas divisórias, é onde ficam os jurados. De lá de cima, eles observam o desfile aqui embaixo. Julgam, colocam as notas no envelope, que serão abertos na quarta-feira, onde iremos conhecer os campeões do Carnaval de São Luís. Mas até a quarta-feira, ainda tem muita diversão por aqui. E este ano, o momento que deverá marcar o encerramento dos desfiles na passarela do samba é o espetáculo Tropeada da Ilha. Quando o Rei Momo passará a chave da cidade para o pai Francisco e a mãe Catirina, dando início aos preparativos aos festejos juninos.